Olá, você que acompanha a programação da TV Evangelizário está começando mais um Divina Receita e hoje a gente recebe aqui a Andréia que é chefe patissier, tudo bem Andréia? Tudo bem. Gente, a Andréia vai ensinar pra gente a fazer cookie de creme de avelã. Cookie é uma delícia, com creme de avelã então Andréia? Melhor ainda. Você tava me contando aqui que derrete na boca? Derrete na boca. Então, anota em casa os ingredientes que você vai precisar pra fazer essa delícia. Duas xícaras e um quarto de farinha de trigo, duzentos gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente, meia xícara de açúcar refinado, duas colheres de chá de extrato de baunilha, uma xícara e meia de açúcar mascavo, dois ovos, uma pitada de bicarbonato de sódio, trezentos e cinquenta gramas de chocolate ao leite picado e trezentos gramas de creme de avelã. Andréia, chocolate ao leite, pode ser chocolate amargo? O pessoal em casa pode trocar esse? Pode, se quiser pode trocar até por chocolate branco, pode trocar por confete colorido. Tem várias opções. Tem gente que gosta de passas, pode colocar as passas no lugar. Aí é com o... O gosto do cliente. Isso, o gosto do cliente. E como que a gente começa? Antes da gente começar, Vanessa, é bem importante explicar que você precisa fazer bolinhas com o creme de avelã e congelar. Precisa congelar por no mínimo uma hora, tá? Pra depois a gente fazer o preparo. Tá certo, então vamos fazendo aqui. Vamos lá então. Então eu tenho aqui a manteiga em temperatura ambiente. É aquele ponto de pomada? Ponto pomada, exatamente. Aí nós vamos colocar aqui... O açúcar mascar. O açúcar, os açúcares, né? Aí vamos trabalhar aqui junto com o ovo. Aos poucos? Aos poucos, vamos... Pra umedecer a massa, isso? Isso, a gente vai fazer um creme, né? Até esse preparo aqui chama-se cremagem, né? André, e essa receita é você, um fuê, muito simples de fazer, né? Muito simples, muito simples. Não tem necessidade de batedeira, não tem necessidade aí de coisas muito difíceis. Até criança faz essa receita. É cookie, é uma delícia, né? Cookie com leite, cafezinho, chá. Bem isso. É algo que vocês vão notar, é que talha, tá vendo que talha? Sim. E vai talhar mais ainda agora, depois que eu colocar o extrato de baunilha ou a essência de baunilha. E é normal talhar, tá? É bem... É bem isso mesmo. Se talhou é porque tá certo. Ok. Agora eu tenho toda a farinha de trigo que nós vamos colocar. Vou colocar também uma pitada de sal, né? Tudo sal no doce. Isso, toda vez que a gente coloca uma pitada de sal no doce ele realça o sabor. Vou colocar o bicarbonato de sódio que vai atuar na fermentação da massa. E aí agora nós vamos trabalhar assim, ó. Vai agregando a farinha. Agregando. Se eu quiser um cookie normal sem o creme de avelã, eu posso colocar aqui gotas de chocolate branco. Nesse momento. Nesse momento. Gotas de chocolate branco ou gotas de chocolate meio amargo ou ao leite, ou confete, ou passas, ou coco. Aí a pessoa pode fazer assim uma variação infinita. Quero agradecer aqui o meu parceiro que está nos apoiando com esses preparos aqui pra participar desse programa da Evangelizar que é o supermercado Toque Super. Então, meu agradecimento, ó, a esse apoio tão importante pra mim que é o supermercado Toque Super. Maravilha. Já agregou? Agreguei. Tá prontinho. Esse é o pontinho da massa. Esse é o ponto, ó. Porém, eu não consigo trabalhar com ele assim, Vanessa. Ele precisa ficar, no mínimo, trinta minutos na geladeira. Aí eu já tenho uma trinta minutos descansada, vocês vão ver a diferença, senão eu não consigo trabalhar. Tá certo. E vamos lá pra mágica da televisão. E graças à mágica da televisão, nós já temos aqui uma massa que ficou quanto tempo na geladeira? Trinta minutos. Trinta minutos. Agora você consegue trabalhar melhor. Exatamente. Agora eu vou pegar uma assadeira. Eu tenho aqui uma folha maçadeira com uma folha de teflon, mas quem não tem é só utilizar o papel manteiga. Ok. Tranquilinho em casa. Porque aqui nós temos o forno industrial, então pra gente é mais fácil trabalhar. Olha só, a massa, depois de descansada, ela vai ficar assim, ó, firme. Olha. Tá? Bem diferente, tá? Então eu vou pegar aqui, eu vou fazer bolinhas. Ok. Como a gente, né, tá gravando, vou fazer só essas aqui pra... Tá certo. Pra ver que eu já tenho um pronto ali atrás, tá? Então eu tenho aqui as bolinhas, aí eu venho aqui assim, eu faço assim com a massa, ó. Pego a bolinha congelada. De creme de avelã. De creme de avelã. Envolvo na massa. Olha. Coloco assim. Faz um recheio mesmo. Faço um recheio. É importante lembrar você aí de casa, porque nós estamos falando pra todo o país, né, Andréa? Sim. E nós estamos falando, inclusive, pro Nordeste, uma região muito quente. A Andréa teve muito esse cuidado com o creme de avelã, tá? Ela tirou pra rechear do freezer só agora. Então presta atenção nesse detalhe pra que a sua receita dê certo. E é muito rápido. Aham. Rápido demais, demais, demais da conta. Então olha lá, coloquei, vou fazer essa última bolinha. Ok? E aí o que a gente vai fazer? Eu vou apertá-las assim. Uhum. Ok. E aí, pra não ficar tão bom assim. Gente, eu tava em dúvida, eu ia perguntar pra Andréa, meu Deus, e o chocolate? Nossa, tem mais chocolate, gente. Já não bastasse o creme de avelã, tem mais um pouquinho, né? Isso aí. Isso mesmo. A gente pega daí alguns pedaços também quebrados. Não tem miséria nesse cookie. Não tem. E esse é tão gostoso, né? Exagero de delícia. Nossa, olha isso. Aí vamos colocar assim. Deixa eu pegar esse outro pedacinho, colocar pro lado de cá. E aí nós vamos levar pra assar. Olha lá. Por quanto tempo, Andréa? Dá em média 15 minutos a 180 graus. Ok? Forno pré-aquecido, vou aquecido. Forno pré-aquecido 15 minutos antes, tá? Sempre. Então eu vou retirar esse aqui. E os cookies estão prontos. Fica bonito aí, Andréa? Fica bonito, né? E gostoso. Ah, isso eu vou provar já já. Então vamos lá, eu quero provar esse aqui. Saiu do forno há pouco, ainda tá meio morninho, né? Vou pegar aqui e eu quero abrir esse cookie. Posso mostrar aqui? Vamos ver como que ele tá por dentro. Olha, gente. Tanto de creme de avelã aqui. Então, vamos fazer o trabalho difícil agora? Hum, hum, hum. Muito bom, né, Andréa? Muito bom. Chocolate, creme de avelã, é tudo uma delícia, né, gente? Mas eu tenho que destacar a massa, que fica muito saborosa. Muito bom. Muito obrigada, Andréa. Novamente, Andréa, você que acompanha o Divina Receita, já viu várias receitas por aqui. Obrigada por nos receber novamente na sua cozinha. O cookie ficou maravilhoso. E a gente te espera uma próxima oportunidade. Ai, que ótimo. Eu que agradeço. Você em casa perdeu algum detalhe dessa receita? Então entra lá no nosso canal do YouTube e pega todos os detalhes dessa e de outras receitas deliciosas. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.